Então vamos à casa do Senhor Fale palavras de gratidão a Ele Pai, muito obrigado Senhor Pelo privilégio de estarmos aqui Em comunhão com os nossos irmãos Sabemos quem éramos antes de você, Jesus E verdadeiramente, muito foi perdoado, muito ama Muito obrigado Pai Pela oportunidade De sermos chamados de filhos de Deus Oh, aleluia, nós te agradecemos Pai Eu oro sobre essa manhã Pra que a tua vontade se estabeleça Pra aquilo que você quer comunicar à igreja Seja destilado Senhor Não por palavras de sabedoria humana Mas por inspiração Por demonstrações de espírito e de poder Em nome de Jesus Aleluia Você pode dar uma glória a Deus Você pode falar com a pessoa que está do seu lado Sauda alguém que você não falou ainda E vai sentando em nome de Jesus Obrigado gente Se Nicolas puder ficar comigo aí Aleluia Bom dia gente, graças ao Pai Vocês estão bem? Amém Que oportunidade maravilhosa irmãos Pra mim é um privilégio estar com vocês Nós vamos estar abrindo essa temática O tema da vez Evangelismo com poder Esperava que você reagisse melhor Evangelismo com poder Glória a Deus Glória a Deus irmãos Eu queria ser bem direto ao ponto aqui Se por favor o pessoal da mídia Puder colocar a imagem número 1 pra aqui Pra gente Aleluia Olha essa frase aqui irmãos Repita comigo O que é Importante Pra Deus Reflete sobre isso O que é a coisa mais importante pra Deus O que é importante pra Deus Você pode pensar em algumas respostas Mas eu quero que você vá comigo lá pra João 3,16 Quem conhece esse versículo? Todo mundo conhece Mas eu quero que você abra comigo mesmo Quero te fazer ler novamente esse texto E na minha opinião Ele é a essência do Evangelho Amém irmãos? João capítulo 3, verso 16 E eu gostaria que a gente lesse junto Pode ser? Vou contar até 3 e você lê bem forte junto comigo Posso contar com você? Vamos lá 1, 2, 3 Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Que Deus, seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Oh, aleluia Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia Glória a Deus Sabe irmãos Eu não sei se você já fez esse exercício Mas às vezes eu fico me pegando Pensando Rapaz, como foi para esse autor Escrever esse texto E João aqui é interessante porque ele diz Porque Deus amou ao mundo Eu não sei Talvez não tenha nada a ver Mas eu fico pensando nisso Talvez ele tentou colocar algum tipo de adjetivo Para significar Ou dimensionar o tamanho do amor de Deus Ah, porque Deus amou o mundo E ele pensou Sei lá De forma extraordinária De forma maravilhosa Pensa aí outro adjetivo positivo De forma incrível De forma espetacular Ou ele podia até somar adjetivos De forma muito maravilhosa Espetacular Enfim Aleluia Mas você consegue perceber Irmãos Que não tem palavra Nem no nosso idioma Nem em qualquer outro idioma Que consiga significar Ou dimensionar A proporção A altura A largura O comprimento A profundidade Do amor De Deus Você concorda comigo? E é interessante que ele usa essa expressão De tal maneira Porque Deus amou o mundo De tal maneira E esse de tal maneira Eu acho que foi a única forma Que João conseguia encontrar Ele conecta com o que vem em seguida De tal maneira Que maneira é essa? De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia Você pode dizer obrigado Jesus João, você está querendo nos evangelizar? Eu já sou crente Irmãos, eu quero avivar dentro de você A verdade da palavra De Jesus Que ele é a palavra Que nos tirou do império das trevas E nos transportou Para o reino do filho Do seu amor E essa mensagem Simples Mas ao mesmo tempo Extraordinária Poderosa Do amor de Deus Do plano Redentor de Deus Através de Cristo Irmãos É a mensagem que eu e você Nós carregamos Aleluia Não sei se você ainda Já conseguiu pegar A dimensão desse texto Mas vamos Viajar um pouquinho No contexto do plano Redentor de Deus A Bíblia fala lá em Gênesis 1, 26 Que o homem foi criado Diga comigo Imagem e semelhança Olhe para a pessoa Que está do seu lado Diga assim Você pode até não ser tão bonito Mas você é imagem e semelhança do Pai Oh, aleluia Isso dá uma levantada Na sua autoestima, né irmãos? Ei, você foi criado Imagem e semelhança do Pai Aleluia Ele criou a humanidade Numa condição de domínio De governo Sobre tudo que havia sido criado Dominar e sujeitar Os céus são os céus do Senhor A terra Ele deu aos homens Está lá em Salmos Então Deus cria o homem Numa condição de imagem e semelhança Deus abençoa o homem Deus coloca o homem nessa condição De gerenciar De dominar Sobre tudo que foi criado Havia relacionamento Entre Deus e o homem Está comigo? Na viração do dia Deus vinha ter relacionamento Conversava Intimidade Aleluia Mas sabe, irmãos? Tinha uma árvore ali Do conhecimento do bem e do mal E uma fruta Que não poderia ser comida Você lembra da história, não é verdade? Algumas pessoas se perguntam Eu já me perguntei Por que Deus colocou No jardim Uma árvore Ou um fruto Que não poderia ser comido Não era melhor não colocar? Quem já pensou dessa forma? Eu já pensei assim Mas sabe, irmãos? A existência daquela árvore ali Denunciava o caráter De amor de Deus Por que? Um pressuposto lógico Da existência do amor É a condição de ser livre Para decidir Se eu amo Ou não A existência daquela árvore Denunciava o caráter de Deus De amor Dizendo Ei, você não foi criado Programado para me amar Você é livre Escolha Você está comigo? Infelizmente nós sabemos O que aconteceu O homem A mulher Eles decidiram Deliberadamente Eles tinham a instrução Eles sabiam O que ia acontecer Eles caíram na tentação Do diabo E decidiram Intencionalmente De forma espontânea Deliberada Consciente Pecar contra Deus Desobedecer E aquela condição De relacionamento De intimidade De sintonia De imagem e semelhança Ela foi corrompida Ela foi quebrada A Bíblia diz Aquele que peca Se torna escravo do Pecado Então o domínio Que tinha sido dado ao homem Agora estava nas mãos De Satanás Por causa do pecado O mundo jaz o maligno Deus desse cego Você está me acompanhando Irmãos? Essa era a condição O homem peca Morte espiritual Ele não morreu Ali naquele momento Uma morte espiritual Separação de Deus Não havia mais relacionamento Não havia mais essa intimidade Não estavam mais Debaixo de uma mesma sintonia Na mesma hora Que o homem peca Ele se vê nu Vergonha Medo Culpa Condenação Sintomas De alguém Afastado de Deus Aleluia Mas irmãos Essa história Não acaba aí não Ei Deus é um Deus Que anuncia O fim das coisas Ainda no começo E Deus chega naquela situação Adão cadê você? Ele se esconde Com medo Com vergonha Mas naquele contexto Ele já solta Um spoiler Do que aconteceria Ele diz Ei Falando com Satanás Com a serpente Vai vir um descendente De mulher Oh aleluia Ele vai te ferir a cabeça E você vai até ferir O calcanhar dele Mas ferir a cabeça É mortal Meu amigo Vai vir um descendente De mulher O mistério Que estava oculto Dos séculos E das gerações Aleluia Mas sabe O homem passou um tempo Debaixo dessa Condenação do pecado Numa natureza caída Longe Afastado de Deus Por causa do pecado Eu gosto muito De um exemplo Eu já até citei aqui Quem aqui já teve Um peixinho de estimação? Levanta a mão Ou tem ou já teve Olha aí Temos alguns Cuidadores de peixe aí Eu já tive um peixinho O nome dele era Walter Ele faleceu Esses peixes não duram Nem um mês Parece Aqueles betas Que a gente ganha De ornamentação Mas Walter Era interessante Que quando eu saia Para trabalhar E eu voltava Para casa Um peixe Diferente de um cachorro Você já percebe A intimidade Ele gosta de você Mas o dono do peixe Ele jura Que o peixe gosta dele Eu chegava E entrava E ele estava lá Na sala Com um aquariozinho Eu ia lá E batia no vidro Oi Valtinho Está com fome Oi peixinho Ele começava a rodopiar Eu achava que era alegria Mas pensando um pouquinho Talvez seja pavor Irmãos Porque imagina Da ótica Daquele peixinho Em um aquário De uns 20 centímetros Ele vê um ser Totalmente gigante Fora da proporção De dimensão Do que ele pode entender Ele vê através De um vidro Que talvez não faça Ele conseguir ver direito E aquele ser Vem Ele não consegue Nem entender O idioma Eu falando lá Peixinho bonitinho Está com fome Mas a gente esquece As regras de refração Que a gente aprende Na escola Então para ele Não é peixinho bonitinho É peixinho No aquário Sabe? Ele fica ali Apavorado E vamos viajar Um pouquinho Nessa analogia De repente Ele vê uma mão Entrando no mundo dele E ele olha Meu Deus Oh poderosa criatura Por favor Tenha misericórdia E não me mate E aquela mão Solta uma comidinha E vai embora E ele pensa Obrigado Soberano Senhor Por não me matar E ainda me conceber Essa benção Irmãos O relacionamento Entre Deus E o homem Numa condição De pecado Era assim O peixinho Ele não consegue Entender As reais intenções Do seu criador Há uma distância De comunicação Há um vidro Que corrompe A visão Não se fala A mesma linguagem É uma dimensão Totalmente diferente É por isso que a gente vê Quando Moisés Deus diz Oh Moisés Lava o povo Santifica eles Traz para que eu fale Com todo o povo Moisés Santifica aquela galera Leva eles Para aquele lugar do monte E quando está chegando Ali naquele ambiente Nuvens com aspecto De fogo A manifestação Da glória Que antecede A presença de Deus Não era nem a presença ainda Já faz o povo Se tremer das pernas E dizer Moisés Não vai dar certo Não vai você O que Deus falar com você Está dito Medo Vergonha Distância Por causa do Diga comigo Pecado Aleluia Mas sabe irmãos Deixa eu te dar uma boa nova Ei O dono do peixe Se tornou peixinho E pulou para dentro do aquário O que você está falando João Ei Eis que o verbo Se fez Carne E habitou entre os homens Assumiu Assumiu A uma forma semelhante Oh aleluia Lá em Filipenses Irmão Você não precisa abrir Filipenses no capítulo 2 Verso 5 Tendo em voz Tendo em voz O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois ele Subsistindo em forma De Deus Não julgou Como usurpação O ser igual a Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo A forma De servo Tornando-se Semelhante Semelhante Aos homens E reconhecido Em figura Humana Meu Deus do céu Ei A religião É essa tentativa Do homem Se chegar a Deus Mas era impossível Mas o que é o evangelho? O homem Se achegando Até a humanidade O dono do peixe Se tornando peixinho E mergulhando Para dentro do aquário Olhando Olho a olho Face a face Entendendo Aquilo que nós passamos Vivendo Debaixo Das mesmas circunstâncias Aleluia Ei Já parou Para pensar nisso Irmãos É uma loucura Do evangelho Pensa comigo Minha esposa Está grávida Aqui Sete, oito meses Ei Aquele bebezinho Sendo gerado Na barriga De uma jovem De aproximadamente Dezesseis anos Era o próprio Deus Ele não teve Como usurpação Ou como um fato De se apegar Ao ser igual a Deus Antes Se esvaziou Da sua divindade Assumindo a forma De servo A forma humana Sendo gerado Na barriga Dessa jovem De aproximadamente Dezesseis anos Precisando Que ela botasse Ele de mamar Ei O Deus todo poderoso Criador dos céus E da terra Alfa e ômega Onipotente Onipresente Onisciente O Deus Que não precisava De nada Agora Estava ali Como um bebê Nascendo Numa manjedoura Sem muita pompa Sem muito luxo Tendo o perigo Ali de um louco Chamado Herodes Matar ele Sendo protegido Por uma criatura Que eram os pais dele Criatura que ele mesmo Criou Oh, aleluia É por isso Irmãos Que o evangelho Não tem condições De ser ideia humana Porque não tem como O homem imaginar Uma história como essa Aleluia E a Bíblia diz Ele foi crescendo Se desenvolvendo Aleluia Sabe irmãos Não tinha um justo Nenhum sequer Diga pro seu irmão Você não era justo Ah, João Mas eu sou bonzinho Eu não faço nada de errado Ei Você não é justo Não era pelo menos Antes de Cristo Não havia um justo Nenhum sequer Estávamos destituídos Carentes da glória de Deus Merecíamos a condenação Do pecado A morte eterna No inferno Era merecido Era justo A humanidade escolheu Pecar contra Deus Ei Mas deixa eu te dizer Aquele que não tem pecado Deus o fez Pecado por nós Para que por meio dele Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Como ovelha muda Foi levado ao matador Ele não abriu a boca E verdadeiramente Irmãos O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos Sarados Oh irmão Sabe naquela cruz Com aqueles braços Estendidos Pregados com pregos Coroa de espinhos O seu lado furado Humilhados Ei Deus entregando A própria vida Sabe Naquele momento Da crucificação Era um ápice Da expressão Exata Do caráter de Deus O peixinho Pôde ver claramente As reais intenções Do Criador Com uma carta Escrita por sangue Dizendo Ei Eu te amo Aleluia Sabe A Bíblia diz Porque Deus Amou O mundo Mas a Bíblia também Diz que Deus Ele é Deus é o que gente? Amor Sim ou não? Então em outras palavras Irmãos O amor Amou O substantivo amor Virou o verbo amar Naquela cruz O amor Amou Aquela era a expressão Exata Do caráter Da intenção Do desejo de Deus Para com a humanidade Ei Eu amo você E não quero que você Seja condenado A um lago de fogo Mesmo você merecendo Eu pago o preço Aleluia Se isso não te faz dar Um glória a Deus Eu não sei o que vai fazer Irmãos Aleluia E ele não só morreu Irmãos Ele ressuscitou Ao terceiro dia Olhe para o seu irmão E diga Jesus está vivo Yes E sabe o que acontece agora? A partir do que Jesus fez Naquela cruz Da sua morte Sepultamento E ressurreição O maior milagre do mundo Fica disponível Para acontecer Que milagre é esse? Será que o maior milagre do mundo Foi Elias Fazer descer fogo do céu? Ou foi Moisés Colocar o cajado No mar vermelho E o mar vermelho Se abrir Ou um deficiente Começa a andar Ou um cego Vê Será que esse é o maior milagre do mundo? Eu vou te dizer Qual é o maior milagre do mundo? Um homem ou uma mulher Numa condição de pecado Preso pelo diabo Condenado A morte eterna Sem saída Mas de repente Ele ouve falar de Jesus Ele gera fé no seu coração E diz Ei, eu te aceito como Senhor e Salvador No mesmo instante Ele é transportado do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Instantaneamente E não somente isso Deus faz isso aqui Para dentro dele E aquele homem que outrora era pecador Agora ele é habitação Da presença de Deus Meu Deus do céu Porque ele não está mais em templos Feitos por mãos humanas Ele está dentro de você O mistério que estava oculto Dos séculos e das gerações Agora Deus quis fazer manifesto Que mistério é esse? Cristo em vós Diga Cristo em mim A esperança da glória Seres humanos Hospedando a própria presença de Deus Dentro deles Manifestando os poderes do mundo De vindouro Agora na terra Essa é a proposta Esse era o mistério que estava oculto Aleluia Você pode dizer Jesus, muito obrigado Oh, aleluia Então vamos lá João 3,16 De novo Porque Deus amou o mundo Lembra do nosso questionamento O que é mais importante para Deus? Porque Deus amou o mundo E agora você olha da ótica De toda essa recapitulação que a gente fez De tal maneira Que Deus, seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha Mas tenha A vida Eterna Então O que é mais importante para Deus? Coloca a segunda imagem por favor Aleluia Diga comigo Vidas Não diga com mais convicção Vidas Porque Deus Amou O mundo Que mundo é esse? Diga comigo Sou eu É essa pessoa que está do seu lado É um primo teu que não aceitou Jesus Que estava no parque do povo ontem São pessoas que estão aí fora Tateando no escuro Buscando por sentido São jovens que estão escolhendo se suicidar Portão encontrar sentido para suas próprias vidas Talvez existam pessoas aqui nessa manhã Que veio para cá Com essa sensação Ah vazio de sentido Porque eu estou aqui Você vai aprender nessa manhã Porque você está aqui Oh aleluia Aleluia Vidas Sabe se a gente pudesse escutar o coração de Deus Entenda isso como um exemplo né Eu acho que não seria tutu Tutu seria vidas 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 Ei Ele criou Vidas Ele resgatou Vidas E ele deixa claro Ei O meu plano O meu desejo é que todo homem Chegue ao pleno conhecimento da verdade Salvação Vidas Ganhas Aleluia Agora eu te pergunto Coloca aí a imagem A próxima imagem A imagem 3 Quero te fazer essa pergunta O interesse de Deus Tem sido o seu interesse? O que move o coração de Deus Tem sido o que te move todos os dias Se você tem uma carteira no seu bolso Apalpa ela aí Com o celular Olha para o seu celular Olha para a sua carteira Faz isso por favor Estou olhando se você está fazendo ou não Olha para a tua roupa Ei Tudo isso aí A traça e a ferrugem Vai corroer Vai passar Agora olha para o teu irmão Diga para ele Agora você é eterno Pessoas são eternas irmão Como o apóstolo Guto costuma dizer Ei Não estamos usando pessoas Para construir um grande ministério Estamos usando um ministério Para desenvolver e construir pessoas Porque é disso que se trata Ei Esse prédio bonito Essas cadeiras acolchoadas Esses telões Não é Ah Só para ter Não É para atrair pessoas Para a palavra chegar de forma mais limpa Mais transparente O mais excelente possível Por quê? Por causa De Vidas Aleluia Glória a Deus E sabe irmãos A Bíblia fala Que Jesus ele ressuscitou E Jesus ele ressuscita E passa um tempo lá com os discípulos Os discípulos puderam ver as mãos Os cravos nas mãos Os discípulos conviveram com Jesus Por um tempo né Naquela condição De ressurreto Aleluia Mas é interessante E eu quero que você abra comigo lá em Marcos capítulo 16 Você está sendo abençoado Marcos capítulo 16 Glória a Deus Jesus nesse período Ressurreto Andando com os discípulos Dando instruções Um sentimento que eu percebo né Eu já ouvi esse exemplo E realmente faz todo sentido É como aquele pai né Meu pai ele fazia isso Quando ele ia viajar para ministrar Ele chamava eu Minhas duas irmãs E começava a dar Algumas instruções Ou lembrar a gente Algumas coisas muito importantes A serem feitas A serem objetos do nosso cuidado Então antes de viajar Naqueles 45 do segundo tempo Quando ele já estava com a mala E a mão na porta Ele dizia Ei Isso aqui Isso aqui Isso aqui Começava a dar Diga comigo As principais instruções Marcos 16,15 Nesse mesmo sentimento De alguém De um pai que vai partir E deixa as instruções preciosas Para o filho Olha o que Jesus disse aos discípulos E disse-lhes Eu sugiro Vão por todo mundo É assim? Não? Não é uma sugestão não? E disse-lhes Eu vos aconselho É assim? E disse-lhes Eu vos peço É assim? Não E disse-lhes Ide Ide é um verbo no imperativo Que denota Ordem Denota Vá Oh, aleluia Ide 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 por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer, porém Já está condenado Coloca pra mim a última imagem Glória a Deus Aleluia Ide Sabe irmãos O Ide Diga pra seu irmão O Ide Não é Uma sugestão É um mandamento Aleluia Ei Jesus não disse Ide Os chamados pra o púlpito Ide Os evangelistas Ide Os missionários Em outra nação Não Ele disse pra quem é discípulo Quem é discípulo de Jesus aqui? Ide E pregai E exale A mensagem da cruz E fale Sobre o que Jesus fez com você Através da sua vida Ide Não é sugestão Não é conselho Não é um pedido É uma ordem Quantos aqui já aceitaram Jesus? Olha que bênção Mas sabia que quando você aceitou Jesus No contrato Não foi só com o salvador Também foi com o Senhor E o que o Senhor faz? Ele manda E o servo Obedece Simples assim Aleluia Ide A Bíblia fala Lá em 2 Coríntios 5,17 E assim Se alguém está em Cristo Quem está em Cristo? Olha aí Diga assim Está falando comigo É uma nova criatura As coisas antigas passaram Eis que tudo se fez novo Nova criatura Uma condição de uma identidade nova Filho de Deus Em Cristo Agora olha o que ele faz O que ele fala Ora Tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu O ministério Da reconciliação Quem aqui tem um ministério? Levanta a mão Todos vocês Não importa se você deixou a mão abaixada ou não Você tem um ministério Novidade pra você que achava que não Você tem um ministério Você é chamado sim Qual o chamado João? Vamos lá Todo aquele que está em Cristo Nós estamos em Cristo Graças a Deus Nos deu o ministério da reconciliação a saber Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou Ei, ele confiou em mim E confiou em você Nos confiou Aleluia A palavra A mensagem Da reconciliação De sorte que Somos embaixadores Em nome de Cristo Como se Deus Exortasse Por nosso intermédio Em nome de Cristo Pois rogamos Que vos reconcilieis Com Deus Primeira de Pedro 2, 9 Ele fala de identidade E depois de propósito Olha a identidade Mas vós Diga comigo eu Vós sois geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus Agora diga Pra quê? Isso aí Pra quê? Pra que anuncieis As virtudes Daquele Que vos chamou Das trevas Pra sua Maravilhosa Luz Irmãos Eu não quero jogar Condenação em você Não Mas vai ser requerido De você Lá em cima Ei O que você fez Servo Com o ministério Que eu te dei Que ministério Jesus Eu não sou chamado Pra ser pastor Evangelista Não, não Não estou falando Sobre isso O ministério Da reconciliação Sabe Tem uma frase Que eu concordo Em parte Mas a gente tem Que ter cuidado Ela diz assim Ah Prego o evangelho Se preciso Use palavras Eu entendo O que isso quer dizer Teu testemunho Você exalar Eu concordo Com isso Mas irmãos Abre a tua Boca Ah não Mas eu estou Fazendo as coisas Corretas Então eles estão Vendo Jesus em mim Espero que veja mesmo Tem que ser diferente Existe uma diferença De quem serve Pra quem não serve Mas abre a boca Sabe irmãos Eu aprendi com meu pai E eu passo a minha Rotina toda Pai muito obrigado Você é fiel Oh Jesus Graças a Deus Obrigado porque você Morreu por mim Então eu vou exalando Isso Isso vai Brotando É como transpirar Tem que ser natural O discípulo de Cristo Precisa exalar Esse perfume Sim com atitudes Sim com comportamento Sim com posicionamentos Corretos Mas também Falando Como ouvirão Se não há Quem pregue Você não foi chamado Irmãos Pra esquentar O banco De um igrejo No domingo de manhã Ou de noite Tem mais A proposta Da vida cristã É uma vida cheia De aventuras De você abrir a boca E dizer Rapaz eu não sei O que eu vou falar Mas eu entendo Que Deus vai colocar As palavras dele Na minha boca Ei Existe uma presença Dentro de você Que não é só Pra te consolar Pra te exortar É também Pra te dar Ousadia Pra te dar As palavras Pra te dar O que você Precisa Transmitir Aleluia Glória a Deus Sabe irmãos Antes de eu falar isso Eu gostaria que a comunicação Botasse um vídeo Esse vídeo Ele já é um pouco antigo Mas é um trabalho Que nós temos feito Como jovens Chamado O avanço Vai acontecer no final Desse ano em novembro Enfim Eu vou deixar o vídeo Pra falar por si Por favor Coloca esse vídeo É o motivo De nós estarmos Aqui hoje Cerca de noventa Jovens Loucos por Jesus Pra dizer Ele te ama Ele te ama Nada está fora Do seu alcance Nada está fora Do lugar Em crise Ou fora de crise Ele continua Nascendo Deus Jesus A paz que de hoje A minha vida Nunca mais Será mesmo A mão Faz pra que o céu O inferno E que solidaried Escute Você vai ter assim Diabo 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 Que você perdeu A minha vida Fala galera Estamos saindo aqui Na primeira cruzada Do avanço JVV Onde vamos falar De Jesus Pra São Vicente E a cidade de Olivetos Conhecer Jesus E bater no Espírito Aleluia Você pode dar uma glória a Deus Diga bem forte Conhecer Jesus E fazê-lo conhecido Sabe você tem que vestir Internamente em um coletinho Como esse Anunciando E estampando pra o mundo Que Jesus é a resposta Aleluia Sabe irmãos Estamos vivendo Os últimos dias E existem pessoas Perdidas lá fora Vazias de sentido Sabe eu Fiquei sabendo Há uns anos atrás E isso mexeu muito comigo Um jovem Que estudou comigo No ensino médio Sabe aquela pessoa Descontraída Popular Que fazia todo mundo rir Que era conhecido De todo mundo Amigo de todo mundo Você olhasse Para as redes sociais dele Fotos Brincando Sorrindo Indo pra festas Viajando Tinha dinheiro Tinha uma família Mas tempos depois Que eu terminei O ensino médio Eu fiquei sabendo Aquele jovem Havia pulado Do último andar Do seu prédio E se matado Mas como assim João? Tinha amigos Tinha dinheiro Saia Viajava Tinha tudo Que naturalmente Pra o mundo faz sentido Mas sabe irmãos Lá em Eclesiastes Diz assim Ei Existe No coração do homem Um anseio Por eternidade Existe esse anseio E quem preenche Esse anseio? Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha Olha a peça Do quebra-cabeça Vida Eterna Ei Você sabe irmãos Existe um vazio Aí fora Que só Jesus Pode preencher E nós não Podemos Irmãos Viver a nossa vida Alheios a isso Precisamos Nos colocar Nessa condição Da sua vida Das tuas palavras Do teu comportamento Do teu procedimento Exalar Que Jesus É a resposta Evangelista Sabe irmãos Para mim É gratificante Estar aqui Falando sobre isso Você pode dizer João Então você parece Ser um evangelista Não sou Definitivamente Não sou Eu cresci aqui Dentro da igreja Eu conheço tudo de igreja Mas quando você Me bota lá fora Para falar com alguém Eu não tenho uma simpatia Eu até sei falar Mas não Não tenho essa vertente Que um evangelista Que o irmão Cortes Foi para a Espanha Tem Mas irmãos Não é sobre ser evangelista Ou não Não é sobre ser chamado Para um púlpito Ou não É sobre ser discípulo E exalar O ministério da reconciliação O que Deus fez com você Ah João Mas eu sou Só um mototáxi Então entregue as encomendas E diga Jesus te ama Não Eu sou empresário Então comece a fazer reuniões Antes do expediente Gente Ainda vai ter uma palavrinha hoje E pregue a palavra Para os seus funcionários João Eu sou um professor Ótimo meu amigo Porque tem professor Colocando ideologia satânica Lá nas escolas Você vai ser diferente Você vai dar a matéria E vai trazer Exalar princípios bíblicos Não importa o que você faz Irmãos Mas dentro daquilo que você faz Tem que ser regado Pela mensagem Aleluia Sabe Eu não sou bom Como os meninos Vocês viram aí no vídeo Em chegar para alguém desconhecido E gerar simpatia E conseguir ganhar o coração dela Eu não sou tão bom nisso Mas eu me descobri Que eu sou bom Em organizar cruzadas Ei Qual o teu lugar No corpo de Cristo O que você pode desenvolver O que você pode fazer João Eu não sei muito Começa a se aventurar Começa a ir No projeto Vaz do Novo Nas atividades Começa a ir No grupo Vida Dá esse passo Fora da zona de conforto Irmãos Sabe Eu posso te dizer Como liderança Quando a gente Levou esses jovens Pela primeira vez E eles vestiram Esses coletinhos Sabe Eu conhecia Jovens ali Que estavam passando Por depressão Ansiedade Transtornados Vazios Mas quando eles Vestiram um coletinho E começaram a sair Às vezes sem jeito Um pouco envergonhado Mas a gente Via nos olhos deles Os olhos deles brilhando Porque Naquele momento Independente do que Eles estavam passando Eles estavam vivendo A plenitude Do que eles foram Chamados pra fazer Ei Não há satisfação Plena Fora do propósito E qual é o propósito? Fazê-lo Conhecido Aleluia Você pode ficar de pé Glória a Deus Levanta as tuas mãos Eu quero orar por você Pai Em nome de Jesus Tua palavra Foi pregada Talvez eu não consiga Ir além daqui Com palavras Mas pai Eu oro Por aquela atuação Única Personalizada Que só o teu Espírito Santo Pode produzir No coração Dos meus irmãos E das minhas irmãs E eu declaro Pai Uma igreja Sendo despertada Sendo avivada Dentro do entendimento De que o ID Não é uma sugestão Que nós podemos Ou não cumprir É um mandamento E essa consciência E essa consciência Tomando conta de nós Que tenhamos até Temor De ficar na passividade De ficar na condição De espectador Mas que esse temor Santo Que essa ousadia Se levante dentro de nós Pra sair das quatro Paredes dessa igreja E influenciar pessoas E pregar Oh aleluia E levar essa mensagem Onde quer que nós vamos Pai Em nome de Jesus Pra aqueles que dizem Mas eu não sei como fazer Eu não sei o que fazer Senhor eu declaro Pai Quando eles derem O primeiro passo Essa ousadia Brotando de dentro Pra fora As palavras Sendo colocadas Na boca Cada um aqui Encontrando o seu lugar No corpo de Cristo Em nome De Jesus Em nome de Jesus Aleluia Você pode dizer Eu sou um comissionado Aleluia Não é a grande sugestão É a grande comissão Ide Fá Oh aleluia Sabe a nossa visão Que Deus deu ao nosso paixão Pra esse tempo Unidade Crescimento E influência Aleluia Sabe irmãos Eu creio que está Muito associado Com esse Reavivado Ide no nosso coração Esse tempo De um crescimento Extraordinário Nossa igreja é grande Mas ela pode ficar Apertada sim Irmãos Traz pessoas sábado Traz pessoas domingo Ei Eu tive uma experiência Esses dias Que eu fiquei pensando Rapaz Como a gente pode fazer Tanto com tão pouco Um culto de jovens E eu lembrei de dois jovens Que estavam afastados E eu só te mandei uma mensagem Ei Vamos lá no culto hoje Quero te ver Só isso Só isso Os dois jovens foram E se reavivaram novamente Estão conosco novamente Eu só mandei uma mensagem Eu só mandei uma mensagem Irmãos Você pode fazer alguma coisa Aleluia Glória a Deus Amém 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 Se existe alguém aqui nessa manhã Não existe uma administração Mais propícia pra isso Você entendeu Que Jesus É a resposta Você entendeu Que não adianta Uma vida vazia Festas Parque do povo Bebida Seja lá o que for Isso não preenche Só quem preenche Esse vazio Se chama Jesus Cristo Se existe alguém aqui Que deseja aceitar Jesus Ou você estava afastado E quer se reconectar Esse caminho Levanta a tua mão Eu quero orar por você Tem alguém? Só levanta a mão Tem alguém? Se tiver alguém com um levantado Me ajuda a trazer essa pessoa aqui Jesus quer ter alcançado Nessa manhã Aleluia Você estava afastado Você pode retornar também Aleluia Tem alguém? Glória a Deus Amém Diga comigo Jesus é a resposta Aleluia Espero que você possa carregar Essa mensagem Irmãos No final do ano A gente vai ter Esse evento também Com jovens Talvez você possa ir também Ajudando um jovem A financiar A ida dele Pra um avanço como esse Amém irmãos? E antes de sair Eu queria só Deixar um Um recado pra vocês Nós temos Alguns jovens Que estão fazendo As escolas de rema Ministros e missões Estão tendo dificuldades Pra pagar Suas matrículas Matrículas não Suas mensalidades E a gente quer criar Meios de ajudá-los Através do trabalho Olha que coisa boa Eu tenho testemunho De jovens irmãos Que estão negando Propostas de emprego Pra não sair do rema Porque ia competir Com o rema A cela Muita Muita